Esmaque, há 50 anos iluminando histórias. Já de volta aqui com o programa Bem Assim. Olha, gente, Flávio Cansação preparou a entrevista maravilhosa pra gente e a gente vai acompanhar a partir de agora. Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje tá diferente, né? Aqui o momento, um momento super especial aqui que vai ser um bate-papo um pouco mais intimista, trazendo aí, né, artistas aqui da cultura de base, né? Pessoas que dançam, que cantam, enfim. Vocês vão agora conhecer uma super artista alagoana que tá aí conquistando o coração de muita gente e tá chamando muita atenção com a dança. Vou apresentar vocês aqui, a nossa querida Gabi. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Conta pra gente, é Bibi Amorim, né? Que a gente te encontra no Instagram, nas redes sociais, né? E me chamou muita atenção, porque eu tinha visto um post que chegou, assim, bem por acaso, pessoal. E ela contando um pouco da história dela. E hoje eu convidei aqui pra ela contar um pouco mais essa fofura aqui de pessoa. Ela é uma simpatia, já tava conversando aqui antes. E conta pra gente, Gabriela, já é quanto tempo de carreira? 17 anos. 17 anos, né? Já tem bastante tempo aí. Caramba! Desde 2006. E assim, nesses 17 anos, como que foi se adaptar para o balé em si? Porque balé, geralmente, a gente imagina a pessoa botar a perna pra cima, botar a perna pra baixo, mas tudo também é uma questão de dança, de marcação de passo. Explica pra gente como é essa sua experiência dentro do balé. Eu levo muito uma frase para os meus seguidores, que é todo corpo dança. E há 17 anos atrás, né? Eu pedi à minha mãe numa coisa de criança mesmo. Eu tava no teatro assistindo uma apresentação da Jeanne Rocha de Médio de Dança. Sim, sim. E aí eu disse, mãe, quero fazer balé. E agora? Eita, minha Deus. E agora? É. Só que minha mãe, ela é muito... Ela luta muito pelos sonhos, principalmente quando é o sonho de uma filha, né? Graças a Deus. Então, ela disse, no próximo ano, você vai estar ali, em cima daquele palco, encantando a todos com a sua arte. E aí ela buscou, eu era muito novinha, então não tinha como fazer isso, né? Isso. Mas ela buscou, ela foi em várias escolas, e nós recebemos vários nãos, indiretamente. Sim. Porque nenhuma voltou a ligar, né? O famoso, vamos ver com a educação, né? Vamos ver, exato. A gente tava conversando sobre... Pois é. Exato. E aí, ela encontrou a Isabelle, a irmã da Jeanne, e foi aí onde tudo começou. Ela conversou com a Jeanne, e aí elas foram muito sinceras com a minha mãe. E falaram, ó, a gente já teve experiência com pessoas autistas, com pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, mas nunca com cadeirante. E são espectros completamente diferentes, né? Totalmente. Porque assim, uma pessoa com uma paralisia cerebral tem um comportamento completamente diferente. Exato. Então, assim, até pra ter o cuidado, o manejo, até atitudes que de repente você tome, que são inusitadas, né? No seu caso, não tem como esperar uma atitude inusitada, porque dá pra se trabalhar tranquilamente. É mais por uma questão corporal que você tem que ampliar, não é isso? Exato. E aí, a gente foi adaptando. Minha mãe, ela sempre me criou pro mundo, assim. Independente, né? Ela fala que eu sou dela, mas eu sou do mundo também. E aí, ela falou pra elas, aprendam com a minha filha. Então, assim, é uma troca, é uma adaptação diária, assim. É sempre respeitando os limites do meu corpo. E meio que quebrando, né? Exato. Eu acho que você acaba se tornando uma, né? Com a sua cadeira e você vai se transformando num corpo só e vocês ampliam horizontes, não é isso? E assim, eu aprendi, né? Que todo corpo dança. E aí, é isso que eu tento passar pras pessoas. E o balé é uma técnica que exige muito das pernas, né? Exato. Mas existem outras formas de dançar. Até pessoas que andam mesmo, uma dança diferente da outra. Eu acredito que até pra Jeanne também deve ter acontecido muita surpresa, né? Você foi a referência, você foi a primeira, né? A pioneira, né? Gente, eu tô emocionada. Você foi a pioneira, então até pra ela, eu acho que ela descobriu muita coisa com você. Exato, ela fala muito. Assim, foi uma troca mútua, né? Ela disse que aprendeu muito comigo. A gente ainda aprende, né? Sim, sim. Muito um um com a outra, todos os dias é um aprendizado. E eu digo muito que a gente, nós artistas com deficiência, nós precisamos de oportunidade, né? Exato. Eu falo muito que sonhos não são descartáveis. E a gente precisa muito de ter pessoas que apostem nos nossos sonhos. Exato. Então, sem a Jeanne, sem a Isabelle, nada, eu não estaria aqui. Exato, exato. E conta pra gente, assim, como que é ser essa referência. Eu até brinco, né? Assim, eu vou dizer no Brasil, mas no Estado. E você tá levando à frente o balé pra pessoas PCDs. Então, tantas outras pessoas que são PCDs e que de repente se limitam e dizem, ah, não, mas eu não posso. Cria uma barreira imaginária, né? Porque, como você fala, o corpo dança. Então, dá pra você desenvolver em qualquer situação, mas tem que ter um trabalho, tem que ter um preparo. Qual o recado que você deixa pra essas pessoas? Então, a sociedade que a gente vive é muito capacitista, né? Sim. Que, pra quem não sabe, o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E aí, a gente, as pessoas têm muito essa ideia de que pessoas com deficiência são limitadas, não só fisicamente, mas são feitas pra ficar numa redoma, são feitas pra ficar num quarto escuro. Protege tanto que atrapalha, né? Exato. Então, é longe do mundo. E aí, quebrar isso é muito difícil, né? Então, assim, até a própria família, o apoio que eu tive da minha família foi essencial. É o apoio que eu tenho até hoje, né? É muito importante. Porque, muitas vezes, até os próprios pais, a própria família limita. Às vezes não é nem por uma maldade. Eu acredito que seja por ter medo que, de repente, você se decepcione ou que você tenha algum problema, mas é melhor ter experiência, né? Exato. Então, acho que é melhor você vai lá, vai lá, se dá mal, mas vá. Exato. Melhor do que não ir, né? Eu também acredito que, muitas vezes, não é nem por maldade também. Sim. O capacitismo, ele é muito estrutural. Igual o racismo, qualquer outro tipo de preconceito. Exato. Então, eu acho que já tá tão incutido na cabeça das pessoas que já acaba sendo normal, né? É, então, é pra isso que a gente tá aqui. Normalizam, normalizam. Exato, exatamente. E fala pra gente, momentos marcantes na sua carreira aí. 17 anos, gente. Ela tem história pra contar. Então, tem muitos, muitos momentos. Assim, tem as minhas viagens, os prêmios que eu já ganhei. Algum momento inusitado. Tá. Mas, um momento, assim, toda vez me perguntam, foi o dia que eu caí no palco pela primeira vez. Meu Deus. Eu tava numa mostra alagoana de dança, no centro de convenções. O teatro estava lotado. Deus do céu. E aí, eu dançava com a Jeane, uma coreografia que chamava Brincantes. Nós estávamos de palhaças, o que fez as pessoas acreditarem que era parte da coreografia. Que o momento era de humor. Aham. Ah, então, o artista, ele não cai. Ele fez uma coreografia, né? Exato. Que maravilha. E aí, a Jeane foi me girar e eu caí. E agora? Nossa. E aí, o bailarino entrou pra me pegar no colo e eu saí dançando nos braços dele. É brasileira, não desiste nunca. Uma coisa que eu lembrei naquele momento foi que a Jeane sempre falou, improvise. Se errar, improvise. Então, foi a maneira que eu escolhi, que eu achei de improvisar, né? Foi o teste pra ver se era profissional mesmo, não? Vai, agora vai levar uma queda. Esse é o batismo, né? Aham. E foi um marco, assim, na minha carreira, porque eu falo que depois disso eu me tornei bailarina de verdade. Caramba. Porque toda bailarina cai, toda bailarina se machuca e por que eu não poderia ir, né? Exato, exato. Eu sou tão bailarina quanto as outras que andam, né? Mas assim, aí esperava-se que não caísse por estar na cadeira, por estar segura. Mas acaba que na dança você tem que... Não só na dança, viu? Na vida. Exato. Eu sou muito desesperada. Você tem que cair e levantar. É sério. Sério, eu caio direto. Então, assim, o balé acaba sendo uma forma de você também acabar se corrigindo algumas questões de postura ou de cuidado. Com certeza. A Jeane vive falando, ajeite essa coluna. É verdade. É, então... Por conta do dia a dia também, né? O costume, posição, isso também, o balé eu acredito que ajudou bastante. Ajuda muito. E o balé é o que me possibilita entender mais do meu corpo. Os meus limites, né? Até onde eu posso ir com o meu corpo e ultrapassá-los também. E ultrapassá-los. Então, é, o balé é tudo pra mim. Que coisa linda. Gente, assim, eu não poderia... Assim, na verdade, eu queria até chamar a atenção pra uma outra questão, que também me chamou a atenção na situação dela, que você tinha feito um apelo, Gabi. Bibi, né? Bibi, amor. Você tinha feito um apelo, Bibi, que era pra o Mion. Conta pra gente como que é isso. Então, o Mion, ele tem um filho autista, né? Isso. Então, ele acaba que luta pela causa das pessoas com deficiência. E ele abriu um quadro que eu achei genial no programa dele, que é o Caldeirão Informa. A Arte Transforma. Nossa. Que são artistas com deficiência que vão pra lá mostrar seus talentos. Então, eu me emociono toda vez que eu assisto. E eu fiquei... Eu até falei pra minha mãe. Por que não, né? Eu vou estar ali daqui a pouco. Eita, maravilha. Eu falei, eu vou. Eu falo com muita convicção. Porque eu acho que quando a gente acredita, a gente pode. Então, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir. Eu preciso mostrar a minha arte. Eu tava falando pra você que artistas com deficiência... Artistas precisam de visibilidade. Sim, sim. Nós, artistas com deficiência, precisamos de visibilidade e oportunidade, né? Então, assim, eu fiz um vídeo pra tentar ser notada por ele, pedir pras pessoas saírem contando sua história, né? É. Então, gente, eu conheci a Bibi dessa forma. Na verdade, eu acredito que já assisti a ela diversas vezes de outras apresentações em Maceió. Não tive a oportunidade maravilhosa que eu tô tendo agora de conversar com ela. Mas eu conheci através do Instagram, né? Da rede social. E quando eu vi, eu digo, caramba, vamos bater um papo. E graças a Deus, assim, toda essa simpatia, todo esse profissionalismo. Eu queria muito dizer agora, não, Mion, pode entrar. Aí ela cai de novo da cadeira. É. Para com isso. Com certeza. Mas, enfim. E aí, eu queria também finalizar aqui, vendo você mostrando sua arte. Com certeza. Podemos? Com certeza. Minha querida. Com certeza. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra és aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força canta Tudo que você ouvir, esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Gente, olha aí, é de encantar, é de deixar a pessoa toda arrepiada Você vê aí que arte mais linda E quanto sentimento, quanta energia a pessoa tem O corpo e o movimento, né? Bibi, querida, sucesso pra você Gente, rede social, Bibi Amorim, já segue Não tô pedindo, tô intimindo, tô intimando Bibi.amorim, segue lá, minha querida, sucesso Muito obrigada pelo espaço A gente precisa muito de visibilidade De oportunidade, então é um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história E muito obrigada por dar esse espaço E o convite tá aberto pra voltar diversas vezes Até pra falar sobre outras apresentações que você for fazer aqui no estado Por favor, sinta-se a vontade e a casa é sua Muito obrigada Que lindo, né, gente? É emocionante Linda a sua história, viu, Maria? Olha, volte sempre mesmo aqui ao programa Bem Assim E Flávio, muito obrigada por trazer essa história aqui pro nosso programa, viu? E a gente vai se despedindo, então, hoje, só nesse sábado, tá? Vai aproveitando aí o teu final de semana da melhor forma possível Com responsabilidade E não esquece que no próximo sábado a gente tem um encontro marcado aqui Às 10 horas no teu canal 525 da NET, claro Excelente final de semana e até o próximo sábado Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força canta Tudo que você ouvir Esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante Não se espante Não se espante Cante que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amor Ainda o que é Tails Citar Amor Ainda o man